Depois de praticamente zerar os casos, a chikungunya voltou. No ano passado foram registrados mais de 4 mil casos e de janeiro para cá já foram 183. Também não dá para descuidar da dengue, até porque o mosquito transmissor é o mesmo. A chuva persistente enche os quintais de água. Nos lotes abandonados, qualquer pequeno recipiente pode se tornar um criadouro de milhares de mosquitos. A Rayane denuncia o descaso dos vizinhos. Na esquina tem um lote baldio e a população não ajuda, não colabora. Joga lixos, entulhos, latas, até móveis velhos, acumula muita água. Quem já teve dengue três vezes pode falar com propriedade, como é ruim ter a doença. Eu senti muita dor de cabeça, dor nos olhos, vômito de arreio, uma dor intensa no corpo. E mesmo estando recuperada 15 dias depois da dengue, eu ainda estou com uma leve fraqueza. Goiás tem três mortes confirmadas por dengue esse ano e outras 12 sob investigação. No ano passado, foram confirmadas 170 mortes provocadas pela doença. O maior número da história do monitoramento no estado. Esse ano, Goiânia está com baixo risco de contaminação, com bem menos casos. De toda forma, já se aproxima de 10 mil registros. Voltamos muitos imóveis residenciais e isso foi divulgado e o pessoal parece que está tendo um pouquinho mais de consciência, pelo menos no início do ano. 70% dos criadouros estão dentro das casas. Nesse período chuvoso, os agentes pedem reforço nos cuidados. E nem é tão trabalhoso. Basta uma checagem por semana. Tira ali 10, 15 minutos, faz uma vistoria, retira todo o material que é passivo de acumular água. Há poucos dias, a Anvisa autorizou o registro de uma nova vacina contra a dengue, mas ainda não tem previsão de distribuição. Ela será autorizada para pessoas de 4 a 60 anos e protege contra os 4 sorotipos. Ela apresentou uma eficácia de 80% em média para os 4 sorotipos. Isso já representa uma melhora em relação à vacina anterior, que era de 60% apenas. E essa vacina pode ser utilizada tanto para pessoas que já tiveram dengue, como para quem nunca teve dengue. E a anterior tinha uma restrição, só podia receber quem já tinha sido infectado pelo vírus. A superintendente faz ainda um outro alerta. Esse ano, já foram registrados 32 casos de zika e uma explosão de casos de chikungunya. Depois de zerar os casos em 2020, em 2021, houve 584 casos. No ano passado, foram 4.055. E esse ano, 183. E a nova vacina não protege contra essas doenças. Essa parte do combate ao Aedes vai ter que permanecer, porque essas outras doenças continuarão sem vacina.